Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Chegando aqui para mais um Pardalzada, obviamente falando desse momento muito legal do Atlético, Atlético finalista da Copa Sul-Americana. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Na real, nem foi tão difícil assim. O Atlético faz uma partida muito boa controlando a equipe do Penharol, controlando qualquer ímpeto ofensivo que a equipe uruguaia poderia buscar nesse momento de necessidade de reagir. O Atlético já esteve nessa situação ao longo da competição, ao longo da temporada, no momento de remontada contra a LDU e a gente viu um volume ofensivo muito mais intenso do Atlético naquele momento do que o Atlético proporcionou ao Penharol. Também não vou condicionar apenas ao fato do Penharol não ter jogado bem ou não ter conseguido criar mais chances do que se imaginava, mas também condicionar a postura defensiva do Atlético, a uma sustentação que a gente requisitava há muito tempo depois de ver uma segurança defensiva ter ido por água abaixo, sabe? Então, no final das contas, acho que é uma boa notícia, mas a gente não está aqui para falar da parte de trás. Na real, pode até ser, mas falar de um contexto total, o que serve para a gente debater o momento no Campeonato Brasileiro, o momento na Copa do Brasil, nas outras competições, e também como o Atlético chega para essa final de Sul-Americana. Tem um adversário muito difícil, um adversário de um investimento muito alto, de uma mentalidade de mercado muito parecida, mas que, como o próprio Autore falou na coletiva ontem, acaba se sobressaindo por questões financeiras e o aporte da Red Bull nesse cenário é muito relevante para o time de Braga e São Paulista realmente virar uma potência. Eu consegui tirar jogadores até mesmo do próprio Atlético, como foi o caso do Pedrinho. Aí, se você está sentindo falta do Pedrinho, se você não está sentindo falta do Pedrinho, é outra história. O fato é que poderia ser um jogador que estaria ajudando a gente, mas hoje está no Red Bull, assim como o Prachedes poderia estar ajudando o Inter, assim como o Eric Ramirez poderia estar ajudando o Bahia. São vários nomes de jogadores extremamente capacitados, capacitados, jovens, mas extremamente capacitados, que acabam indo para o time do interior paulista. Mas, no final das contas, o que eu quero debater? Primeiro falando das outras competições e também, posteriormente, da decisão da Copa Sul-Americana. Como o Atlético chega num momento decisivo na temporada, com um fator que é muito relevante e foi muito relevante nesses confrontos contra o Perón? Talento. Existe o futebol tático, existe o futebol complexo, existem vários jogadores que não têm tanto talento, e acabam se sobressaindo, assim. Os exemplos são vários e vários e vários e vários, sabe? Acho que um que deixa isso muito claro é um cara que é muito talentoso, mas não transparenta ser tão talentoso assim que o Thomas Miller. É o cara que, no final das contas, se sobressaem todas as estatísticas, mas não tem aquele gingado. E, no final das contas, eu quero vários Thomas Miller no meu time. A gente pode ver mais talento em alguns jogadores do Atlético, mas se a gente olhar o cenário geral do elenco, vai ficar comprovado o que eu sempre falei por aqui. O que eu sempre falei por aqui, que é o seguinte. O Atlético tem um bom elenco. E, primeiro, falando das competições que hoje são secundárias dentro de uma ordem de planejamento, eu entendo que tem que ser mesmo. A gente está numa final de uma competição sul-americana. Naturalmente, você olha para o lado e você tem que fazer algumas escolhas na temporada. Como o próprio Abel Ferreira disse depois do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, renunciar para ganhar. Não dá para você dançar todas as valsas com o mesmo terno. O Atlético precisou e ainda precisa fazer escolhas. Mas, pensando nesse lado secundário, qual é o Atlético que hoje pode chegar no Maracanã e competir com o Flamengo? Qual é o Atlético que hoje pode chegar em qualquer jogo de campeonato brasileiro e fazer um jogo que tenha a organização que a gente viu ao longo de toda a temporada e é muito importante a gente destacar para a gente não fazer pouco caso também do bom trabalho do Antônio Oliveira, mas também destacar a competitividade que chega através da mudança técnica, da escolha do Paulo Autori, principalmente nesse momento, que como o próprio Autori definiu ali de se reencontrar. O Atlético precisava se reencontrar na temporada. Se perdeu em algum momento, não estou aqui para debater esse momento. Estou aqui para debater quão talentoso é o time do Atlético. E falando desse time reserva primeiro, que pode entrar no Maracanã, enfim, como eu falei, vai estar focado mais para esses outros cenários. Apesar da final da Sul-Americana ainda estar muito distante, mas é natural que a gente veja nossos principais jogadores sendo poupados. Vamos lá, vamos lá. No gol, Bento. Vai falar que o Bento não é um goleiro talentoso? E quando eu falo em talento, não é drible. Quando eu falo em talento, não é um contra um. Quando eu falo em talento, é capacidade de desequilibrar positivamente para a equipe. O Bento não é talentoso? O Bento, numa defesa, ele não consegue desequilibrar positivamente? Acho que é. Tá caralho. Sabe? Hoje, ainda na condição de reserva, você não olha para o Lucas Fasson e você vê um zagueiro talentoso? Ontem quase faz um gol jogando ali de volante e entrando na área. Acerta a maioria dos passes. Uma saída de bola extremamente límpida, assim. Extremamente capaz de nos oferecer uma tranquilidade muito boa. Isso eu estou falando do time reserva. Sabe? Aí você pode buscar outros nomes para esse time reserva para compor essa zaga. Vamos falar dos alas. Falar de Kelvin, falar de Nicolas. Dois jogadores que eu acho que, se estiverem em um bom dia, sabe? Eu acho que eles entregam bastante. O Nicolas pode até ser esse zagueiro que joga junto ali com o Fasson. Sempre foi bem nesse cenário. Sabe? E o Kelvin nem se fala. Um lateral de profundidade. Um lateral que tem uma facilidade para dar assistências, como poucos no Brasil. Precisa se encontrar na temporada. Precisa ter sustentação. Precisa ter uma sequência. Mas é um cara que ajuda bastante também. Cidadinho. A gente viu ontem como o Cidadinho entra no meio campo e melhora esse meio campo. Sabe? Pode jogar ao lado de um Christian. Que já desequilibrou muito a favor da gente. Tem capacidade de sair da pressão. Tem capacidade de gerar o jogo. Dominar o meio campo. Falta um pouquinho de um índice defensivo melhor. Mas, pô, em relação ao quanto o Christian pode ser uma peça de uma boa transição, de uma boa chegada, ninguém tem a menor dúvida. Então, uma dupla de volantes que naturalmente poderia ser titular. Em algum momento da temporada, a gente já defendeu como titular. Aí, mais pra frente, a gente tem talvez uma das grandes joias da base do Atlético. Que é o Jader. Espero que o Jader volte logo, porque é um moleque que merece uma sequência. Vinha bem, vinha bem, vinha criando oportunidades. Por exemplo, é muito simbólico o jogo pra mim no Palmeiras e no Allianz Parque. Porque o Dudu cria seis oportunidades de gol e o segundo do jogo, e a gente tá falando de um jogo que tinha Rafael Veiga, que tinha Rony, que tinha Terence, que tinha vários jogadores muito grandes, foi o Jader. Sabe? Então, um moleque com muita personalidade, com muito talento, com muita capacidade criativa. Aí você pode botar ao lado do Jader, um cara de mais chegada na área, mas que vem sendo desequilibrante, vem fazendo gols, vem mostrando que foi uma escolha certeira do Departamento de Reforço do Atlético, que acaba sendo o Pedro Rocha. Sabe? E a partir daí você ainda tem o Kaiser. Então, se você não olhar pra esses jogadores e falando de reservas, e ver talento, você tá enganado. Ver que eles podem nos ajudar em mais diversos cenários, você tá enganado. Mas isso a gente tá falando dos reservas. A gente tá falando de um grupo que tem essa sustentação pra mudar numa partida. Agora falando do time titular. A gente vai falar de referências. A gente vai falar de um Santos, que pode não viver a grande temporada dele, mas entra em desequilíbrio, como foi pegando o pênalti do Cetelinho. Um Thiago Heleno, que é um líder e cresce nos momentos mais certeiros, e potencializa quem tá do lado dele, tanto o Pedro quanto o Zé. O Zé fazendo uma temporada muito boa. A temporada do Zé Ivaldo, ela merece muito destaque. Muito destaque mesmo. Sabe? Os laterais, alas, extremamente criativos, extremamente participativos na classificação do Atlético. De quatro gols, três tiveram a participação tanto de Marcinho quanto de Abner. Dois gols lá tiveram a participação do Marcinho, o lançamento do Abner pro segundo gol do Atlético, o gol do Pedro Rocha. Então são laterais decisivos, laterais que desequilibram. Bato muito nessa tecla. Se tem algo que o Atlético consegue ter melhor que os outros, são seus laterais. Aí você vai falar do Cré e dela Cré e dos dois jogadores que provavelmente tiveram mais responsabilidade de fazer o Atlético chegar até aqui. Nicão e Terence. Nicão extremamente criativo, extremamente associativo. Sabe? É o cara que consegue tirar um coelho da cartola, é um cara que consegue ter muita calma, acelera e desacelera o jogo com uma facilidade. O jogo bate no ponteiro do Nicão. Eu ia fazer até um vídeo só do Nicão, mas eu falei, tá com muito pico aqui nesse vídeo, nesse canal, então vou dar uma mesclada maior. Enquanto Terence é talento puro. Terence é talento puro. Às vezes pode ter uma dificuldade pra entrar na rotação do jogo, mas quando entra, faz uma jogada como fez ontem, mete um gol de bicicleta. Sabe? E o Pissoli também é um potencial atacante de um futuro brilhante. Então, no final das contas, mano, é muito bom saber que a gente está chegando no momento decisivo e olhando pras opções e vendo muitas opções. Opções pra um time titular, opções pra um time reserva, opções pra um time misto. Isso eu falo pra comissão técnica atual, um estrategista como autor, e ter esse leque de opções já é um prato cheio. Sabe? O Lazzarone naturalmente surfe na mesma onda. E o próximo técnico que chegar também vai ter as opções capazes de montar a partir da ideia dele. O elenco do Atlético pode oferecer muita adaptabilidade. Quero jogar dessa maneira, quero jogar daquela maneira, porque tem peças pra isso. O que caracteriza um bom elenco. Então, muita gente me deu porrada falando que eu supervalorizei esse elenco. Não sei por... Supervalorizei mesmo. Tanto que ele está chegando nas fases mais decisivas das competições. E não é à toa. Quem acreditar que é à toa é maluquinho. E não é à toa é maluquinho.